Tudo se preparou para a manifestação de apoio à política ultramarina do governo. A iniciativa do município de Coimbra teve a adesão unânime de todo o país. Apoiada rapidamente por todas as câmaras, mereceu também a aclamação das juntas de freguesia, grémios e casas do povo, sindicatos, coletividades, agremiações regionalistas, clubes esportivos, tudo enfim o que representa as forças vivas nacionais. E repare-se não só de Portugal metropolitano, como das ilhas adjacentes e do ultramar. Aí está, senhores espectadores, a gente dos concelhos, a gente boa deste país, em marcha apoteótica até Lisboa, para definir uma clara atitude perante a pátria e perante a história. Toda essa gente vem dizer ao governo e ao mundo, que sente e compreende e apoia a nossa política ultramarina seguida até aqui e que não injeta as responsabilidades nem as consequências que porventura decorram de tal política. Portugal sabe que está a jogar o seu destino de nação, sabe que tem de dar tudo por tudo, jogar os anéis e os dedos, as vidas e as fazendas, nas heroicas jornadas nacionais que os nossos rapazes escrevem na África com o seu próprio sangue. A nação portuguesa somos todos nós, tanto os mortos como os vivos, tanto o futuro como o passado. E dos vivos, tantos que professam o crédito político, como outro crédito político diferente, mas dentro do respeito pelo mandato da história. É a nação portuguesa que há de pronunciar-se aqui no Correio do Passo em Lisboa, através das suas vozes vivas, que sabem sentir e ser fiéis àquela voz todos os séculos que nos impõem no comando. Neste momento, a soma a uma das varandas do Ministério do Exército do Correio do Passo, o Presidente do Conselho, Sr. Professor Doutor Oliveira Salazar, que emocionado recebe esta aclamação de milhares e milhares de portugueses concentrados não apenas aqui no Correio do Passo, como na Rua Augusta, na Rua de Ouro, no Rocio, na Rua de Liberdade, enfim diremos em grande parte da cidade de Lisboa. Mas é Portugal que aqui está presente, aclamando neste momento o Sr. Presidente do Conselho. A Rua de Liberdade, e a Rua de Minas, Todos têm um lugar neste movimento nacional. Tanto liberal como socialista, tanto democrático como autoritarista, tanto neoliberal como corporativista, tanto monárquico como republicano. Todos, enfim, conquantassem o princípio indiscutível, base da nacionalidade e a defesa intransigente a qualquer preço da nossa integridade nacional. Tem um governo conduzido a nossa política ultramarina de forma a defender os nossos interesses sem perda da nossa dignidade. Tem sido uma ação firmíssima e nobilíssima, se impôs ao respeito do país e à consagração da Estado. Podem alguns portugueses divergir quanto a muitos aspectos da condução dos negócios públicos. Admitimos-no perfeitamente e não é de estranhar que assim aconteça, pois divergências de critério e de opiniões existem por todo o lado, são de todos os tempos. O que não acreditamos é que esses mesmos portugueses discordem de que se defenda aquilo que é nosso, terra e alma da pátria, das cobiças, dos interesses, dos conluios internacionais. E se não estão em desacordo, por isso mesmo que são bons portugueses, podem e devem integrar-se no movimento nacional que se anuncia. O que não acreditamos é que esses mesmos portugueses irão para a nossa vida. Amém. 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 Sem ter as mulheres pessoas erguem as suas vozes, certas de que interpretam o sentido de milhões de portugueses que representam neste momento. E erguem as suas vozes e proclamam a sua patriótica determinação. Menos para que as oiça ao governo, que com elas está identificado, mas para que as oiça ao mundo, o mundo indiferente ou hostil, os amigos e os adversários. Portugal é aquilo que é e os portugueses não consentem. Sem luta destemida que lhes seja amputado, seja o que for. As fronteiras que herdámos de quase cinco séculos que nos antecederam, são aquelas que os portugueses de hoje querem ligar aos portugueses da amanhã. Há gerações que hão de continuar sucedendo-nos do lugar da história, aos nossos filhos e aos nossos netos, aos netos dos nossos filhos. São todos os portugueses que aqui estão presentes. São todos os portugueses que aqui estão presentes. Todos sem reservas mentais, sem espírito de partido e sem exclusivismos que não cabem nesta hora. São todos que dão um belo exemplo de se juntarem aos que têm cooperado na política nacional. A hora é de todos e os que voluntariamente se excluírem serão responsáveis perante si mesmos e perante a nação dessa omissão pecaminosa. Todo povo português, consciente da hora grave que atravessamos, ouviu profundamente emocionado o discurso do senhor presidente do Conselho. No movimento de irreprimível adesão e comunhão de ideias com o chefe do governo, a Câmara Municipal de Coimbra lembrou que nos reuníssemos para em uníssono virmos aqui tributar-lhe a nossa solidariedade e manifestar-lhe o nosso incondicional apoio. Apoio para um povo que nunca cedeu, não cede, não cederá às ameaças e perturbações terroristas, nem consentirá que amputem a mais pequena parcela do nosso território. O apelo, o apelo da cidade, que foi berço espiritual de Salazar, reçoou em aplauso, em aplauso unânimo e entusiástico por todas as cidades, vilas, aldeias e lugares de Portugal, de Aquém e de Alemar, em repercussão presente na alma de português e cheia do mais poderoso dinamismo. Na sua histórica declaração de 12 de agosto, expôs o Sr. Presidente do Conselho os aspectos da índole espiritual de todo o Portugal. Sinta-se multirracial como tal realizada desde há vários séculos. Tendo vivido, tendo vivido para as nossas províncias ultramarinas e não das nossas províncias ultramarinas. Fez o Sr. Presidente do Conselho a demonstração insufismável de que a tudo quanto for obrigar-nos a entregar a mais pequeno território da pátria portuguesa é juridicamente aberração clamorosa. É uma injustiça fragrante perante o sagrado direito dos povos de dispor em si próprios. Explicou Salazar o que se passa nos Areópagos Internacionais, descobrindo as causas verdadeiras, os verdadeiros objetivos de duas grandes potências rivais, ambas empenhadas na formação de grupos de indivíduos, na sua maioria estrangeiros, mandados e subsidiados por estrangeiros, no sentido de alcançar pelas nossas províncias ultramarinas uma independência em que não estão interessadas e os de dentro não pediram nem querem. A ouvirmos, a ouvirmos as palavras de Salazar, tivemos a sensação de ouvir a própria voz de Portugal, concentrada nos imperativos da razão e da justiça e estramacendo da fé, sentindo-se forte e sabiamente guiada pelo homem, cuja grandeza de ânimo e patriotismo esclarecido jamais, jamais foram excedidos em oito séculos da história pátria. Criámos uma cultura e dispomos de uma doutrina com provas dadas através dos séculos. Isso nos permite ser portadores de uma mensagem ao mundo atual, onde violência, ganância e grosseiros embustes nada podem contra o facto indiscutível de darmos o exemplo da igualdade das raças perante a lei e a moral e de respeitarmos a dignidade de cada um, seja qual for a cor dos olhos, a configuração do rosto ou a cor da tês. A nobre, a nobre compostura de Salazar e a sua irrefragável firmeza produziram uma ressonância que apagou o barulho das mentiras dos que mentem de dia e da noite, de dia e da noite a caluniar a nossa pátria, os nossos propósitos e a nossa política ultramarina. De qualquer modo, não é estatuto da natureza abandonarmos a sua sorte com impiedoso desprezo pelos deveres morais o que temos de mais caro ao nosso coração, pedaços da nossa pátria, sangue do nosso sangue, algum dele já vertido em Angola e na Guiné. Não é estatuto da natureza permitirmos que milhões de portugueses, brancos e negros, mergulhem na miséria e no horror. Não posso calar neste momento uma palavra de respeito e simpatia fervorosa pelos nossos infelizes libertados, libertados que irunia, da nossa querida Goa. Tivemos à vista, no norte de Angola, a ação desumana e canibalesca desses libertadores, cuja cadência constante de torturas, de incêndios e de ruína, foram para nós um aviso solene. Continuaremos a atuar com a lei, ordenada e tenazmente, fazendo pelas nossas províncias ultramarinas os sacrifícios exigidos pela sua defesa e pelo seu progresso. É certo que sofremos trabalhos, mas isso não é desgraça, pois com trabalhos é que se conquista a redenção. Através da história criou-se em Portugal um clima de independência, de justiça, de honradez, que fez da nossa pátria, fez de nós uma pátria de bravos, sem insolência e de gente benigna, sem timidez. Ao surcarmos os mares, com a modéstia do nosso viver e forte esperança no coração, levámos até muito longe a cruz às costas e o arado na mão. Não nos é possível... Não nos é possível... Não nos é possível... Desfazer-nos de uma personalidade moral e social que nos é intrínseca. Por isso, por isso, sentimos que antes perderíamos a vida do que a honra, pois sem honra não seríamos dignos de subsistir. O nosso Exército escreve em Angola e na Guiné páginas de ardente heroísmo, praticando atos de patriótica valentia com a maior simplicidade e a dizer com toda a naturalidade, pois a hipopeia das nossas Forças Armadas é produto, é resultado direto da alma da nossa greia. Não seria possível aos nossos bravos rapazes atuar com firmeza se atrás deles não estivesse a nação vigilante e unida a dar-lhe o seu apoio e os meios necessários ao bom desempenho da sua missão. E quanto à nossa gente do ultramar, e em especial à de Angola, a mais ameaçada, pelo que tenho lido e ouvido, está decidida a tudo e a resistir a todas as contingências. A cs. A cs. A cs. Assim, o nosso Exército desenvolve uma ação harmónica com o expresso e veemente desejo da população ultramarina como direto depositário da honra da nação, seja em Angola, em Moçambique, na Guiné ou em qualquer outra parte do território nacional. Glória aos nossos soldados, glória ao povo de Angola, glória ao povo da Guiné, cuja resoluta determinação é produto do patriotismo geral dos portugueses e é fruto da nossa missão civilizadora. Portugueses, portugueses, espartana, sóbria, a voz de Salazar em 12 de agosto foi, repito, a voz de Portugal pelo vigor do espírito, pela transcendência jurídica, pela atitude de juiz, sereno e incorruptível, misto da conda estável e da jovem da regra. Como afirma Salazar, a ocupação, pacificação e civilização ultramarina constituíram para Portugal enriquecimento de valores morais que se sordiram dos seus esforços e sofrimentos sem par. É assim, é assim que a atual emergência, em vez de nos diminuir, nos eleva e aumenta a revelação de novos valores, de valores autênticos com que a pátria poderá contar passada esta tormenta. Como explica Salazar, a vida internacional não pode estar à mercê de coluios interraciais, de fórmulas compromissórias, de votos obtidos em combinações escusas, manipulados por dizeres e motivos, não inteligíveis nem responsáveis. Estas palavras provam que não se pode viver, não se pode viver sem o mínimo de lógica e bom senso. E se a lógica e o bom senso abandonaram a ONU, não se pode adivinhar para este organismo mais que o retorno a condições normais, ou se isto não acontecer, onde as prestígio mortal. Como disse Salazar, estão a enxertar-se na independência dos territórios, movimentos revolucionários e agitações que podem durar séculos. Pela nossa parte, nós, os portugueses da Aquei de Alemar, não queremos, não queremos que nos nossos lares surjam as labaredas incendiárias das convulsões e da desordem. Portugueses, a vossa presença, a nossa presença, neste grandioso e histórico terreiro do passo significa que foi espontâneo o movimento de pública e firme adesão, de firme adesão aos sentimentos e às ideias que ditaram a portentosa Declaração de Salazar. Aplausos 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 Bem haja Portugal para que as províncias ultramarinas, sua lídima criação, continuem a ser sempre portuguesa. Em que, sem dúvida, está em causa o futuro da pátria. A decisão é de vida ou de morte. Fé, esperança e unidade, sobretudo unidade, significam que não estamos vencidos nem comprometidos, mas serve-se conscientes da atitude heroica e valorosa que urge manter. Vai agora usar da palavra o estudante universitário Manuel Castelo Branco, aluno da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Senhor Presidente do Conselho, do fundo dos séculos, ergueu-se a voz de Portugal na voz de Vossa Excelência, Senhor Presidente. E a nação inteira, respondendo prontamente à chamada, aqui está em uníssono a alma cheia de esperança, o coração em pulsações de patriotismo, a fé a caminhar seguramente nos trilhos eternos da vocação portuguesa. Portugal escreve hoje, em letras tingidas de sangue generoso, uma nova epopeia, não menos gloriosa e decisiva para a sua existência física e moral, que é realizada pelos homens extraordinários de 500. Do sentido ecuménicos, bebido no seu berço de país cristão, resultou a dimensão universal em que se vazou a nação portuguesa. A história, a golpes de fé e a vontade, em cada momento de cada século, conformou Portugal à escala pluricontinental e pluriracial das sete partidas do mundo. A histórica declaração de Vossa Excelência, Senhor Presidente, simples como todas as coisas grandes, exprime com clara eloquência, nesta hora em que tocam a rebate os sinos da alma nacional, a síntese viva e providencial dos altíssimos valores que estão na raiz da pátria portuguesa. Nessas palavras inspiradas, arrancadas do fundo dos séculos, nós vimos, dirigido ao mundo inteiro, o aviso solene do centurião romano, perante a corrução fatal que acabava a ruína da sua civilização secular. Ai de vós! Ai de vós! Se é em vão que teremos de deixar os ossos ressequidos, marcando as pistas do deserto, porque então nada haverá que possa deter a cólera das legiões. Essas palavras exprimem, também, como autoridade moral ímpar, o direito sagrado de exigir de todos os portugueses, que cada palavra, que cada ato, que cada gesto, que cada atitude seja em total conformidade com as exigências sacrocentas da pátria ameaçada. A nação inteira guarda avançada de uma civilização milenária e está envelada de armas. E em todos os cantos da terra, homens de boa vontade e reta intenção, têm já os olhos postos em Portugal. São todos aqueles em cujo coração ainda não morreu a virtude de um lugar de esperança. E esperam ver reerguer-se das cinzas de uma civilização em ruínas a catedral de amor de um mundo novo. Nesta emergência, ou o mundo vem buscar à península a reserva moral que desbaratou, ou uma onda de novos bárbaros sepultará em ruínas a arquitetura moral da civilização ocidental. Cabe, pois, perguntar, quando tomareis consciência, filhos do ocidente, da tragédia que cavais por vossas próprias mãos? Senhor Presidente, do coração de Portugal inteiro, uma ânsia irreprimível de vos testemunhar gratidão e apoio se ergueu num só pulsar ao ritmo profundo da nação. E esta multidão enorme e todos os milhões de portugueses espalhados pelo mundo aqui estão hoje, em coração e em espírito, a responder à chamada. As gerações novas que vêm em Vossa Excelência, Senhor Presidente, a síntese viva e providencial dos valores eternos que estão na raiz da Portugalidade, fazem perante vós o seu juramento solene de fidelidade ao chefe e à nação que encarna. Numa mão um livro, uma arma na outra, os estudantes de Portugal depositam em Vossa Excelência a fazenda e a vida e fazem-no com a alegria transcendente de que não cumprem apenas o seu dever, mas exercitam, acima de tudo, um direito sagrado. Aplausos 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 Não queremos, não queremos para nós a desonra suprema de não sermos dignos dos nossos mortos, o sacrifício dos nossos antepassados, a memória dos que já caíram em combate no solo pátrio de Alemar, o martírio dos portugueses barbaramente assassinados seriam, se outros não houvessem, o título inalienável do nosso direito de lutar. Aplausos Que este ato de fé, que este ato de esperança, que ao pulsar o nânimo do coração da pátria aqui presente, seja em primeira linha para os nossos irmãos do ultramar e especialmente para os de Angola. Aplausos 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 em dias que se medem por anos, em anos que valem por vidas inteiras, um novo e heróico capítulo aos Lusíadas. E levo, finalmente, o meu pensamento a Deus, ao Deus que presidiu a Fundação de Portugal, que lhe inspirou a Cruzada de 500, que lhe conferiu o mandato de dilatar a sua doutrina pelas sete partidas do mundo, que Deus guarde e abençoe a nação portuguesa, que Deus vos guarde e abençoe, Senhor Presidente. Aplausos 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 Estava a falar o estudante universitário Manuel Castelo Branco, aluno da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E no final colocou aos ombros do Sr. Presidente do Conselho uma capa de estudante, suprema distinção universitária. Vai aproximar-se do Presidente Salazar um homem, outro português, poderia trazer na sua apela a medalha de valor militar. Vai agora falar o Alferes Fernando Augusto Real Robles, figura que ficou lendária no norte de Angola, do destemor e heroísmo com que lutou nos primeiros tempos da inclusão do terrorismo contra os invasores do solo pátrio naquela província portuguesa. O Alferes Fernando Augusto Real Robles. Sr. Presidente do Conselho, quem se habituou à luta em terras africanas, quem ali viveu e vive horas de combate, que são serviço da pátria, que são serviço da pátria, não pode nem sabe usar outra linguagem perante o chefe do governo que não seja a linguagem crua da verdade, reta e firme como a ponta das lanças. Sou o combatente, um de entretantos, uma voz de soldado que afirma a V. Exª, com a certeza de que interpreta ao pensamento de todos, que ali, na frente mais dura desta batalha, ali onde se luta e morre, e se escrevem com sangue páginas de história, ali no meio dos soldados, não há outro pensamento, nem outro intento, que não seja a dedicação exclusiva ao serviço de Portugal. É com perfeita limpidez de consciência que todos combatem e sofrem. É com a certeza do dever cumprido que todos chegam ao fim da jornada. Na vanguarda não há descrença, Sr. Presidente. Nas primeiras linhas não há desânimo, nem ideias pecaminosas de abandono ou desistência, Sr. Presidente. Ali vivem-se horas de fé e coragem. E nas almas dos soldados, que somos todos nós, reside a certeza da vitória final e, a par dela, a certeza do dever cumprido. Primeiro sentimento de quem veste uma farda e jurou defender a pátria. Recebemos a seiva do passado e pensamos que, antes de nós, e para que nós hoje pudéssemos estar ali orgulhosamente, outros portugueses e outros soldados de gerações que passaram regaram aquelas plagas com sangue e com lágrimas e com suor. Heróis de Antenho, que nos lugaram o exemplo admirável de como se criam, exaltam e redimem as nações. São os heróicos navegadores de naus e caravelas, os implantadores de padrões, os que esventraram a terra depois de sangrarem o mar, os que fizeram florescer e fortificar as terras e as gentes, os corpos e as almas do Portugal atlântico e universalista. São ainda os Mozinhos, os Paivas, os Ornelas e os Pereira Dessa, os que escreveram em África com as suas baionetas de soldados, em defesa da pátria contra as cobiças das potências, tal como hoje alguma das páginas mais belas do Portugal do século passado. Pela minha voz, falo a voz dos combatentes, Sr. Presidente do Conselho. Que maior honra pede um militar do que defender a pátria e por ela jogar a vida? Que maior glória do que desse modo participar da própria existência espiritual da nação? É este o nosso sentimento, o nosso estado de espírito, o sentimento e o estado de espírito da tropa combatente. Havemos de vencer e Portugal há de prosseguir a sua trajetória histórica, de país repartido pelo mundo em pedaços de carne e de alma. Sr. Presidente do Conselho, os que se batem na primeira linha, nada mais pedem que a firmeza da retaguarda. Não gratidão ou reconhecimento, que tal não é devido a quem está cumprindo o seu dever, mas lealdade, mas coragem, mas confiança, mas inteireza, onde não caiba o comodismo nem a torpeza da desistência. Nada mais pedimos, senão que a retaguarda cumpra também o seu dever, como nós estamos cumprindo o nosso. Esta guerra, sabem-no todos, nunca se perderá na África, mas poderia perder-se em Lisboa. Pois o que nós pedimos é tão somente que a nossa gente demonstra-se deu ao espírito de fé e de confiança. Quanto ao Governo, sabemos nós que, fiel intérprete do sentimento do povo, não deixará abrandar a vigilância por um só momento e não deixará entrar o temor em seu seio. A presença da Vossa Excelência, Sr. Doutor Oliveira Salazar, à frente do Governo da Nação, é para nós o penhore e o aval da própria história. E quanto ao povo português, que mais podemos pedir-lhe, se além de nos dar os filhos para serviço da pátria, ainda foi aqui, em presença de multidão incontável nesta manifestação nacional, dizer a todos e ao Governo que podem contar com ele e que os seus filhos deixam de pertencer-lhe quando a pátria lhe os exige. Mais quero, Vossa Excelência, Sr. Presidente do Conselho, para saber que pode contar com o povo português. E que mais seria preciso para saber que conta com os soldados e com as Forças Armadas. Aplausos Aplausos